E hoje essa novela chega ao fim. A novela de reconstrução do Costa Rodrigues, depois de 10 anos, ele está definitivamente, verdadeiramente entregue a todos os esportistas do Maranhão. Eu comecei também jogando aqui, na época comecei com o bôlei, depois fui para o basquete, estudava no liceu, então praticamente a gente chamava de quintal da nossa escola. A gente está entendendo qual é a importância desse ginásio para o pessoal daqui e tudo mais, e para a gente é uma grande honra estar participando dessa reinauguração e a gente está aqui num momento desse. E aí